Fala galera, aqui quem tá falando é o Walsy Eu gostaria de fazer um tutorial hoje, uma videoaula Que é um assunto que muitos que tem Wii desbloqueado não conseguem fazer E é um tutorial super fácil, que é como rodar Zelda Skyward Sword Ou qualquer jogo de Wii Motion Plus no Backup Loader Ou pra você rodar via pendrive Aqui no meu caso eu vou usar o Loader, clicando ele aqui, me dá um Start Saiba que é um tutorial bem fácil, você não vai precisar de nenhum tipo de aplicativo Fios, ISO, coisa do tipo Tudo que você vai ter que fazer é ir até o The Legend of Zelda Skyward Sword Clica em Alternative Doll Aí vocês clicam em .doll search Clicam neste primeiro aqui Vão até o Zelda Skyward Sword E ali vai aparecer um video De como você pode usar o Wii Motion Plus Ou o Wii Remote Plus, que é o meu caso Aí você vê o video do Wii Motion Plus Ou todos os videos Depois você clica em Return to Game e OK Mas como a nossa Alternative Doll está programada apenas para rodar o video Ele vai voltar para o e-menu Daí a gente volta para o Loader Ou para o seu Backup Loader E vai até Alternative Doll de novo Alternative Doll E clica em Delete Alternative Doll Depois vão até Load Game E é isso O tutorial totalmente funcionando Zelda Skyward Sword rodando normalmente Só uma pausa aqui Voltei E aí como eu estava falando Zelda Skyward Sword funcionando normalmente Esse tutorial vale para qualquer jogo de Wii Motion Plus Que você queira rodar Wii Sports Resort Que vai assistir dois Conduct 2 Todos Bom, e é isso galera Eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal Para aqueles que Possuem o Wii E quem não sabe de detonados Novidades Eu gostaria de Saber O que vocês acharam do meu video Gostaria que vocês dessem um joinha E se vocês não gostaram Deixem nos comentários Por que não gostaram E é isso Valeu galera